Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? E galera, tô aqui com um relógio aqui de compressor Ele mede aqui as libras, tá aí E os bar E a ideia aqui é fazer um regulador de pressão Ou um manômetro caseiro de medir ali a pressão da bomba de combustível E aqui é muito fácil galera, ó Esse aqui é o regulador de pressão, né? Se encontra aí nas motos a injeção eletrônica E aqui vamos cortar aqui, ó Cortar aqui nesse buraquinho aqui Retirar aqui o regulador E aqui colocar o reloginho aqui no lugar Muito simples mesmo de fazer Lembrando aí que essa rosca aqui é 14 E galera, se vocês não quiserem fazer assim Vocês podem usar aqui a ambucha, ó Cortar aqui E colocar ela aqui, ó Dentro aqui, tirar o regulador de pressão que tem aqui Fazer a rosca e colocar uma bucha Mas aí eu recomendo você fazer dessa forma aqui Que eu vou fazer, é muito simples e rápido Vamos precisar de uma lixadeira E aqui vamos cortar aqui, ó Aqui dentro Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí E aí E aí Tá aí galera, o regulador aqui de pressão Agora eu vou retirar ele aqui Tá aí galera, eu retirei Tá aqui o regulador de pressão Tá aí, tava encaixado aqui Cortei com a lixadeira E aqui no caso, ó Ele vai encaixar aqui E aqui no caso eu vou usar aqui um Um macho aqui, ó Não é Não é a mesma rosca aqui não E aqui eu vou fazer só assim, ó Passar ele Não é a mesma rosca Só pra fazer o caminho aí Tá aí Dessa forma Tá aí, ó Agora ele vai pegar a rosca automaticamente Ó Já pegou a rosca Apertar aqui, ó Quatorze Não precisa colocar muito não, galera Ó Tá um pouco torto Deixa eu retirar Colocar certo Aí, ó Pegou a rosca Ó Até com a mão mesmo pode ser colocado Aí, ó Apertou Tá aí, galera Prontinho aí o manômetro Ó Tá aí, ó Tá aí, prontinho Ó Não sai Colocou aqui a mangueirinha aqui Pronto Tá pronto pra ser usado Então o vídeo é isso, galera Espero ter ajudado vocês E se você é novo Peço que se inscreva Deixa aquele like Um abraço do Maico E até a próxima E até a próxima